Classic Premium, o lugar certo pra você e equipar o seu carro não tem lugar melhor. Produtos plug and play, garantia total, olha só, subida de vidro, câmera e sensor de ré, longarina de teto, envelopamento de teto, banco em couro, kit de LED, engate, filme anti-vandalismo. E tem desconto especial pra táxi, PCD e básicos. E central multimídia, 10 parcelas de R$ 99,00 instalados. Alameda dos Maracatis, 1366, WhatsApp? 940-350-599, classicpremio.com.br Atrás do shopping Ibirapuera, vem correndo, hein?